Oi, a Geripe recebe uma visita muito especial hoje, é a Lilian Avívia, que vem aqui para falar de vida em comunidade. Você fundou a Co-Housing, né? O que vem a ser isso, Lilian? É uma proposta que eu não inventei, não. Eu estou trazendo ela para o Brasil. Ela surge na Dinamarca, nos meados da década de 70, e tem feito muito sucesso nesses últimos anos, particularmente para essa geração baby boom que está envelhecendo agora. É uma estrutura onde cada um mora na sua própria casa, mas os seus vizinhos são amigos e têm uma relação entre si. Essa proposta é uma proposta inovadora. Ela é inovadora no sentido de que ela resgata algo que é inerente aos seres humanos, que é a vida em comunidade, ou tribal, que a gente perdeu nos tempos industriais, nas grandes cidades. Quem cresceu numa cidade pequena ainda tem isso na memória viva. E recupera isso para as pessoas que vivem hoje nesse presente, com a nossa subjetividade. Uma fala que eu escuto com muita frequência, a pessoa dizia assim, ah, mas eu sou muito individualista, muito frequente, não só aqui. Nos Estados Unidos e em outros lugares as pessoas falam isso. Sim, de fato, a gente vive numa época em que estamos sozinhos e isolados. E, portanto, a gente aprendeu nessa época que a gente vive a cuidar de si mesmo, porque não tem mais ninguém, então a gente cuida de si mesmo mesmo, e dos nossos, da nossa família. E já existem essas comunidades no Brasil? No Brasil elas existem na etapa de formação da arquitetura socioafetiva, porque é o que vem primeiro. Então a gente começa com a formação da arquitetura socioafetiva. As pessoas vão se conhecendo, vão aprendendo a conviver, vão aprendendo a se separar para poder ficar perto, tipo não julgar um ao outro. Vão formando algo que tem a ver, quer dizer, um grupo que tem afinidades, não precisa ser apaixonantes, nós estamos falando de algo que é um pouco mais frouxo do que um casamento, mas é algo que existe, é estruturado, diferente de lugares onde não há intenção de ter esses vínculos. E aí o que acontece é que se possibilita uma economia colaborativa, e essa é uma diferença com a Geripe. A economia colaborativa é algo que está em pauta no mundo, fala-se bastante sobre isso. Então, colares é um modo de habitar colaborativo. Eu entendo que você estudou em Israel, isso tem alguma coisa a ver com kibbutz? Você morou em kibbutz? Tem, eu morei num kibbutz. Com certeza essa história começa lá. Começa com a minha experiência no kibbutz, que foi uma experiência maravilhosa, foi um ponto de inflexão na história da minha vida. Eu vi que aquilo era possível, e acompanhei esse assunto. Quando eu me formei na Faculdade de Arquitetura em Israel, o meu projeto foi voltado para a arquitetura, para o tempo da velhice. Tenho certeza que agora você vai voltar outras vezes. Eu espero que sim, eu espero poder somar, fazer um encontro que frutifique em colheitas muito boas para a Geripe também. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço bastante. 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 Eu agradeço bastante.